Bom, a gente vinha pra essa prova sabendo das dificuldades que a gente ia encontrar, pelo tipo das especiais, enfim, as limitações do nosso equipamento nesse tipo de especial. Então, não deu diferente. Ontem a gente acabou quebrando, hoje conseguimos andar, mas enfim, não conseguimos andar com os Peugeot aí. A Power Stage, que a gente vinha buscando, pelo menos esse ponto também, ficamos em segundo, então conseguimos vencer. Mas o importante é que a gente marcou aí seis pontos também, importantes. A disputa agora vai para Rio Negrinho, que é uma etapa muito importante para nós, vencemos no ano passado. E vamos lá buscar de volta a liderança do campeonato.